Meus amigos, minhas amigas, a paz seja como eu sou. Nós queremos inicialmente agradecer o famoso convite que nos foi formulado pela Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas para estarmos nesta cidade pela primeira vez. Nos propondo a um seminário de uma hora de oração, onde abordaremos Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Tentaremos traduzir alguns conceitos desta obra de onze anos atrás, quando o Espírito Joana de Ângeles, que aprendemos a amar ao longo de uma larga convivência de vinte e seis anos, o médium que lê a atual, e dela receber lindas dos favores e intercessões para a nossa descolorida existência, ela publicaria onze anos atrás esta obra, dedicada ao jubileu do segundo milênio do nascimento de Jesus na Terra. No ano dois mil, praticamente todas as religiões cristãs existentes no Ocidente, evocaram a chegada de Jesus na Terra, para uma retomada de reflexões sobre a potência da mensagem deste homem, impregnando as vidas que vieram depois do seu nascimento. Diz o Koan, de origem indiana, que o rei, muito poderoso, resolveu sair do seu palácio e percorrer as vastas terras que compunham o seu território. Tomou-lhe uma carruagem real, atrelou os melhores corcéis, os mordomos mais fiéis e tomou-lhe uma estrada seguindo em direção ao norte. Depois de percorrer vastos territórios, que eram seus domínios, ele se viu numa encruzilhada. Duas estradas, que se cruzavam, e ele se encontrou exatamente no meio daquela cruz de estradas. Sem saber para onde ir, nem que caminho tomar, porque muito longe é do palácio, o rei mandou parar a carruagem e aguardou que por ali passasse um camponês. Não demorou muito, vinha um camponês carregando sobre o ombro uma enxada, demonstrando seu trabalho braçado. O rei abriu a portinhola da carruagem, o camponês estava admirado de Vila Monástica, aquele local tão deserto, e o rei cumprimentou. Bom dia, camponês. Bom dia, majestade. Me dê informação. Pois não. Se eu determinar que minha carruagem siga para o norte, eu chego em Bangalore? O camponês vai para o estado norte? Não sei, senhor. E se eu recuar para o sul, eu atijo Raja Estranho? Também não sei, não, meu amigo. Meu amigo, e se eu seguir para o leste, eu alcanço Vipur? Também não sei, não, meu amigo. E se eu for para o oeste, eu atingi o Nova Débio? Também ignoro. O rei achou curioso, quatro respostas negativas, e ainda agora o camponês. mas você não sabe de nada que o camponês respondeu, mas foi sabedurado. É verdade, mas nem eu que estou perdido. O Evangelho parece ser uma encruzilhada. As estradas do norte apontam para Jericó, o sul para Jerusalém, as laterais para Damasco, a outra lateral para a Judéia. Entretanto, no meio leste da encruzilhada, nós nos encontramos com uma mensagem ao vinitente nobre, que tem sido lida, comentada, escrita e reescrita, mas não necessariamente compreendida. A vida de Jesus é a vida mais biografada da Terra. Estima-se que depois dele, somente na plena ou na parte, possua 250 mil biografias escritas. Mas Jesus tem meio milhão de livros escritos sobre a sua existência. Desde livros da Idade Média até os dias atuais, olha e tenta-se rebuscar a sua trajetória humana, histórica, e o poder antropossócio-psicológico e o impacto de esta mensagem sobre o psiquismo da criatura humana. O doutor Augusto Pui, psiquiátrico do Rio de Janeiro, um lance muito ousado de sua própria existência, confessaria, no seu livro Jesus, o Mestre da Sensibilidade, criado em conjunto de cinco livros em que ele analisa psiquiátricamente a personalidade de Jesus, que jamais existiu sobre a Terra um homem tão ateu quanto ele, Augusto Pui. Mas ele teve a audácia e a coragem de um determinado instante de sua vida de tanto ouvir falar de Jesus, quebrar todos os paradigmas do seu convencionalismo acadêmico, do seu ateísmo ancestral e examinar esta vida pela ótica da ciência que tinha nas mãos. Já que é um psiquiatra, eu vou analisar essas atitudes, se a fala, se a postura deste homem para o contexto da época em que ele viveu eram atitudes de um homem mentalmente sano ou de um psicopata, de um homem estérico, visionário, um homem possuidor de transtorno de comportamento, transtorno de conduta, transtorno do humor. E ao examinar as atitudes deste homem como quebrando o sábado, em que a tradição judaica determinava desde Moisés que o sábado fosse consagrado ao descanso. e hoje entre os muçulmanos é a sexta-feira. Na sexta-feira, os pais muçulmanos param. Quem estiver trabalhando realmente é cristão, mão de obra barata. No sábado, para os evangélicos adventistas do sétimo dia. E no domingo, nós, os cristãos, ao sedentar de outros matizes, empurramos o sétimo dia para o domingo. E paramos o domingo. Então, Jesus rompeu a tradição no sábado e operou curas. E quando questionava, por que tu operas no sábado quando é proibido pela lei? E Jesus é dado com outra pergunta. Se o teu burro, jumento, asa, não cai num buraco, tu deixarás o animal morrer, sendo ele o teu sustento? O interlocutor não respondeu, mas era óbvio que uma pessoa que tem um animal utilitário fará de tudo para rocar o animal da masmoura no lugar da queda, medicá-lo para que na segunda-feira seja o último. Não o deixará morrer. Então, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Jesus deixou a interrogação. E naturalmente rompeu o paradigma. Por que o teu mestre ceia, come, se refestera com pessoas de má vida? E ele volveria em outro momento a responder que ele não veio para os santos. Ele veio para os enfermos, para os doentes. E aqui vai o médico visitar um lugar insalubre, o paulo das dores, o casalho da miséria, onde a doença vitimou pessoas, debilitou órgãos. Ele não vai ficar entre os saudáveis. Qual é o método do anjo no céu? O método do anjo, iluminado, nobre, é descer aos abismos do inferno e socorrer os que lá estão. Qual é o mérito do remédio, se não vai ao vale onde a peste mata pessoas? O mérito da luz é espancar as sombras. A luz que vive entre as estrelas é uma bela conquista, mas é uma conquista morta. está acesa entre outras estrelas acesas, tem que ir para os espaços infinitos dissipar as sombras abrindo claridade. Esses conceitos, portanto, de Jesus e essas posturas que ele adotou romperam paradigmas e estabeleceram um novo conceito de comportamento, porque até então vigia a doutrina da justiça do olho por olho e o dente por dente, que já tinha sido estabelecida por Dungi, um rei mitológico da Suméria. Depois, Amurabi, na Caldeia, na Babilônia, estabeleceria o código de Amurabi de aproximadamente 1870 anos antes de Cristo, estabelecendo olho por olho e o dente por dente. Moisés se aproveitaria destes códigos ancestrais e os faria inserir no Velho Testamento como sendo doutrinas de Deus. E quando examinamos o Deuteronômio, por exemplo, onde estão ensarados os códigos mais severos da divindade sobre as criaturas humanas, nós encontramos ali materiais que nos levam desde a perplexidade à hilariedade. Se eu me caso, diz Deus e na noite de núpcias eu não consigo arrancar a virgindade de minha mulher deflorando-a, arrancando o sangue, colocando-a num lenço e colocando-o no dia seguinte na entrada da tenda o lenço com a mancha de sangue para demonstrar que eu sou um macho e violentei minha própria esposa na noite de núpcias, então ela não é mais virgina. Se ela não é mais virgina, é uma mulher conspulcada, é uma mulher impura, degradada, poluída. Devo eu ela no dia seguinte tomar de minha mulher e devolvê-la ao pai dela. Levo a casa então do meu sogro, devolvo a filha corrompida e reclamo dele que ele me deu um material usado. O pai ouve a prédica e a reclamação do gênero, recrimina a própria filha que sem direito à defesa o pai convoca todas as pessoas que estiverem passando por perto para que peguem pedras e apedrejem a filha até a morte. Se a moda pega nos dias de hoje vai voltar a pedra. Vai sobrar cadáveres. Vigidária, é medo que caiu. Então Deus numa recaída ginecológica está examinando a intimidade imenal das próprias filhas. O problema é que ele também fez filhas com imen complacente. Aqueles que não rompem nem com bomba atômica dinamite, pretadeira. Como é que essas mulheres poderiam à época explicar que não tiveram outro homem? E nem assim podia ser rompido com a penetração no ato sexual, no conúbio mantido com o próprio marido. Então Deus puniu a filha por um erro que ele cometeu. Nada se conhecia de organismo na época. Transfusão de sangue era proibida, até hoje adotada por determinados evangélicos, que já foram às repartições públicas onde milito na capital baiana para pedir ao meritíssimo juiz de direito que acessou há 15 anos que negue liminares para conceder transfusão de sangue quando envolver membros desta doutrina. O próprio magistrado mandou-me convocar ao seu gabinete, ao ED3, pediu que eu ouvisse a conversa e eles vieram pedir não conceda que o magistrado desses senhores um juiz defende a vida porque a vida é bem indiscutível. Religião eu acho em qualquer esquina a vida não. A criança se esvaiu em sangue na maternidade. Se chegar um pedido dos médicos dizendo que somente duas, três, dez, vinte bolsas de sangue que o arranca da morte pode ter certeza que essa caneta aqui eu estou na liminar na hora. Porque eu estou a salvar vidas. Respeito a tradição religiosa dos senhores mas eu não posso colocar a vida abaixo de doutrinas pessoais. Temos que salvar vidas. Os dois pastores, os dois líderes ficaram muito desencantados com a resposta do magistrado se levantaram cabisbajos visivelmente contrariados e foram mortos. e depois começando com eles a tentulância a que chega o entulho teológico e o nível de ignorância que você chega deixar que uma vida se espalha de um filho de um ente querido porque não se pode aplicar a transfusão de sangue. Ah, porque morria gente, morria porque não sabia se dá compatibilidade de sangue. Hoje que qualquer exame mínimo detecta se meu sangue é opositivo a compatível com essa aquela pessoa qual o problema em um pai um primo um amigo salvar nossa mãe nosso pai nosso ente querido que se esvai numa grande hemorragia num problema hemofílico nesse estado de plaquetas. Então é preciso superar esses entulhos teológicos nesta ausência de uma visão mais clarificada da vida. Então este Deus arbitrário de Moisés era Deus dos exércitos era Deus da guerra Deus impiedoso que esmagava povos que destruía seres que mandava matar comete genocídio sobre o próprio império de Deus. Este Deus de justiça emplacado sem qualquer misericórdia encontrou Jesus no amor. A grande expressão psicológica da mensagem de Jesus é a presença do amor. E com o amor ele pacifica a justiça que continua existindo agora casada com a misericórdia. E a justiça casada com a misericórdia é aquela que faculta que o indivíduo que se é de volta que é que caia reabilite-se da sua queda do seu equívoco da sua delinquência da sua insanidade individual ou coletiva e possa reabilitar e voltar ao seito da sociedade na qual naufragou moralmente. Portanto, ele veio recolher Israel que estava perdido. Uma expressão muito bonita de uma das músicas de Roberto e Erasmo Carlos o homem de Nazaré diz lá nos últimos versos que ele lamenta a semente que morreu sem florescer mas que ele voltaria para percorrer esses mesmos campos chorando por essa semente e alguns anos atrás o espírito Bezerra de Menezes nos afirmava que aquele que esmaga flores na turbulência na hediondeia na selvageria sem querer age como jardineiro que quem esmaga uma flor pisando nela enterra sementes no chão e mesmo a flor esmagada morre e fenece para brotar uma nova vida cedo ou tarde aquela semente ali desprezada na cova escura reverdece faz o prototempo grelo sensível arrebentar a cova da terra atraída pelo heliotropismo e marchar o novo para o céu para a luz solar buscando a química da fotossíntese e logo o campo se rever que desce uma vez mais ele trouxe semente de esperança a sua mensagem era de reabilitação e é curioso anotar como Jesus tem sido representado triste há alguns anos atrás eu conferi palestra em Salvador numa universidade e comentei que nunca tinha visto um quadro de Jesus somido não conheço uma oleografia um grafite uma caricatura material em bronze madeira pedra nada nem Cristo reventou ele está em braços abertos mas em atitude séria não conheço uma gravura de Jesus sorrindo até mesmo uma minissérie que foi exibida no Brasil italiana alguns anos atrás tinha um Jesus novinho 25 a 30 anos brincalhando jogando água nos apóstolos rindo correndo com criança os evangélicos se sentiram tão incomodados a bancada dos reputados que foi o ministro das comunicações solicitar em Brasília que tirasse a minissérie do ar e caçasse a concessão da Rede Globo que na ocasião transmitia a minissérie e o ministro espantava perguntou como é que está vendo esse Cristo alegre demais está importunando os evangélicos é um Cristo que degrada que subestima esse tradicional que a gente conhece o ministro achou de uma petulância de uma presunção mandou ativar o pedido dos ilustres deputados da bancada evangélica e a Rede Globo continuou pela minissérie dia de terça até sexta para você ver a imagem que nós carregamos psicológica o Cristo tem que ser morto eu comentei isso na palestra e presente estava uma grande amiga minha que se tornaria uma grande amiga Edna Abreu apelido Davinha já uma senhora idosa com mais de 60 anos e ela depois me abordou ali na Casa do Comércio na Avenida Tancredo Neves onde eu participava do FOB o Fórum Espírita da Bahia e ali ela comentou com isso que eu vou fazer um quadro com Jesus Sorrindo e fez um modesto quadro pintado de azul com Jesus Sorrindo pela primeira vez eu consegui ver a tentatura de Jesus que não é ver quem conhece vê Jesus mas Jesus Sorrindo e parte de mim e esta noite Dadinha desencarnou e salvou e se viu o e-mail agora pela manhã de uma grande amiga minha e dela dizendo Dadinha Alô seu infinito e voltou para casa nos deixou dois quadros ela pintou e nos ofertou entre os quais Daês meiaçada com Jesus Sorrindo então esse homem que trouxe a Boa Nova é retratado como um Jesus triste melancólico depressivo que está sempre olhando no infinito distante a imagem dele sentada naquelas pedras a tradicional oleografia católica em que ele contempla Jerusalém ele noctívago amante da noite contemplando Jerusalém adormecido pensativo conversando com a samaritana pensativo triste na cruz de pescoço pendido do lado sangue como a famosa imagem do Cristo morto esculpida pelos grandes artistas do Cassara lá de Minas Gerais cuja imagem está na igreja de São Francisco de Assis em São João do Belém aquele peixe todo em madeira morto com vigentes de rubi retratando sangue é sempre assim para onde vai a imagem da cruz é uma imagem de flagelo onde se coloca a cruz é sinal que a pessoa morreu qualquer biografia que a gente abre em livro há um sigilozinho asterisco do nascimento a cruz é o símbolo da morte o indivíduo partiu e esse é o Cristo que trouxe boa nova subiu ao monte falando o sermão da esperança o sermão das bem-aventuradas e é o Cristo morto é uma coisa errada os modernos psicólogos enfatizam que nós carregamos ainda o carma coletivo da crucificação de Jesus como nós fomos responsáveis há um arquétipo coletivo ainda danoso doloroso menor nós nos sentimos réus de sua morte e por não termos nos libertado deste carma deste crime o retratamos morto ele está sempre preso está preso na cruz algum advogado aqui por favor entre com a habeas corpus manda soltar Jesus paga a fiança ele responde o crime em liberdade porque até o mais hediondo prisioneiro no Brasil criminoso o indivíduo que matou agora duas, três pessoas em São Paulo no carro de luxo pagou 250 mil de fiança está nas ruas vai responder depois mas está solto qual foi o crime de Jesus que está preso há dois mil anos não conseguimos ainda desgrucificá-lo o Cristo tem que estar preso ao madeiro infamante qual é o seu delito libertar a humanidade trazer alegria substituindo a tristeza falar de saúde onde nos não comunávamos com a enfermidade cruel dolorosa devoradora renovar em nós a coragem quando já tínhamos perdido a vontade de continuar pelejando então são crimes bem-vindos de alguém que espalha uma boa sabentura então o doutor Augusto Cury rompeu esse paradigma e foi examinar esse Cristo de atitudes impensadas quando se imaginava que ele ia falar ele calava quando se imaginava que ele ia calar ele falava ele rompia os paradigmas ele não circunscrevia nem se acomodava nas tradicionais conifências humanas não é comigo? estou nem aí quem meu filho beija minha boca doce está certo mas quando fé é filho dos outros quem pariu os teus que balança Mateus farinha pouca meu pirão primeiro filho meu ninguém toca filho dos outros pode esbagassar não é comigo? a nossa tradicional indiferença diante de situações que vemos e parece que não está acontecendo em vários bairros de Salvador eu recebi imagens na televisão de linchamentos ainda uma herança do primarismo da violência coletiva o indivíduo surpreendido em um suposto atentado violento ao pudor o estupro de uma menina algo menor e aquele homem de cueca é jogado no meio da rua e centenas de populares filmado por cinegrafista matou vai batendo nele vai batendo até o homem vai ficando tonto ficando tonto vai ficando sem sentido cai em algum lugar e começam a bater bater até matar então aquela massa de gente enlouquecida sobre a sombra coletiva uma obsessão coletiva esmaga se daqui a 10 20 minutos ele não fez nada e agora agora está o homem está pronto aí cada um quase quando não tem nada a ver o que tem parou para assistir colaborou uma mostra em Belo Horizonte uma empregada doméstica subiu para o peito terraço e por uma desilusão amorosa se ameaçou jogar bombeiros polícia todos chamaram e a massa lá embaixo pula 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 aos gritos TV Globo de Minas Gerais filmando um grito da massa ela pulou e se arrebentou do assalto ao carma coletivo ela foi empurrada psíquicamente houve empurrão psíquico aquela massa vai responder coletivamente pelo crime está impresso nas leis de Deus que estão escritas na consciência conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos na magna questão obtida pelo Igreja o codificador da luta espírita Alan Carmel é um décimo quando Jesus veio nos advertir disso veio nos alertar que é preciso amadurecer os raciocínios agora para nos assumirmos ele veio trazer a era da responsabilidade individual há uma tendência da criatura pela sua própria infância psicológica pela sua infantil ligada em transferir as responsabilidades para os outros notem como nos dias de hoje há um certo teologia da irresponsabilidade seu casamento fracassou satanás ele é preocupado você perdeu o emprego satanás futucando seu padrão você está doente satanás o diabo agora é o culpado de tudo quer resolver pague dízimo e entregue na mão do seu líder pastor apóstolo bispo missionário que ele resolve o problema sua cura virá jato mediante um salário mas por que que seu casamento acabou? porque você tem um amante na boa porque você foi vencido pela rotina pela indiferença pelo outro pela agressividade o que é que satanás tem a ver com isso? papagalho como milho e periquita que leva a fome então o indivíduo não tem uma responsabilidade nenhuma ah ele foi demitido você é satanás meu patrão mas você aparece para trabalhar? não é óbvio que seu patrão pode você na rua ele precisa de um funcionário que bata ponto você não aparece é um boêmio você quer o que? ele jogou você no olho da rua por justa causa abandono o emprego em algum lugar o que é que satanás tem com sua preguiça? sua preguiça tem nome satanás então eu participava de um culto ecumênico de salvador na sede do Detran no dia 28 de outubro dia do funcionário público o Detran fez um encontro ecumênico para cada líder religioso desce sua mensagem ao funcionalismo público salvador um evangelho um padre um babalú de chá nós um espírito assim que eu cheguei o pastor me olhou de alto a baixo eu me senti tumografado é o senhor Marcel Mariano que disse ao vivo e a coisa é o senhor que vai representar o espiritismo na mesa eu digo se me chamar convidado para isso posso te fazer uma pergunta se vai mesmo pois não percebi logo as intenções dele e me armei anteriormente o espiritismo acredita em satanás ele se acredita prega a existência de satanás ele prega e prova que satanás existe prova como ele me pega no espelho ele foi logo para mim quer ver satanás fica mais frio para o espelho eu vi uma agora de manhã satanás é qualquer um de nós quando perde a paciência e descarrega num filho a agressividade que é nossa meu conflito numa sua desmedida qualquer um de nós é um satanás quando pega um carro joga treinada de cerveja e sai dirigindo pelas ruas como um louco matando pessoas todo um automóvel novo tem uma peça com defeito e essa peça fica entre o volante e o banco do motorista aquela coisa que se senta ali naquele banco é a peça com defeito porque carro não mata nenhum deles morta ninguém que mata quem dirige porque pega porque se droga porque sai e fica alucinado pelas ruas então nós temos 7 bilhões de satanás hoje no dia 30 de outubro o relógio da ONU em Nova Iorque vai zerar o número 7 bilhões de pessoas na terra hoje mas tem 7 bilhões de satanás na terra a depender do momento cada um está vivendo podemos ter 7 bilhões de anjos que há bilhões de pessoas nobres dignas que reprimem que controlam que educam seus instintos inferiores mas a grande maioria no planeta tem provas e dispiações dá vazão aos seus instintos e tornam-se esses demônios da usura da agressividade da violência da prepotência da arrogância da maldade foi isso que dizia ele sentamos na mesa ele não mais me olhou e olha que eu não tinha levado nem meu tridente para aquele puto é comendo tinha deixado em casa ele falou eu falei também mas ele nunca mais me procurou perguntou eu respondo você está preparado para aguentar a resposta aí eu coloco uma do outro mas eu respondo eu sabia até onde ele queria chegar e eu fui com ele na terra de sábio de cópolas com eles em Roma com os romanos é o brocardo Jesus velho nos advertiu que é necessário amadurecer assumir responsabilidades só há uma pessoa na terra capaz de me fazer feliz só há uma pessoa na terra capaz de me fazer infeliz vamos conhecê-la eu mesmo ninguém pode me atormentar ou me fazer feliz se eu não autorizar não permitir não quiser só eu mesmo portanto nestes dias de irresponsabilidade religiosa onde se passa a infantil informação de que tudo que me atinge é externo em que eu não assumo responsabilidades eu não amadureço a doutrina espírita parece uma ilha perdida no imenso oceano do bezerro de ouro em que a boa parte das igrejas cristãs modernas erguem-se como verdadeiras empresas eclesiásticas e os seus proprietários donos e empresários de igrejas porque só falam em prosperidade material apartamento chacra carro de luxo põe emprego ter dinheiro no bolso porque Deus dá Deus paga a bívida o homem passou um lenço na fechadura do banco às 11 horas da noite um lenço ungido e os 18 mil reais de vida foi pago por Jesus Cristo ele foi uma semana depois de ele disse aqui o senhor não deve mais nada um lenço de testão e Jesus eliminou 18 mil reais eu sei que muita gente gostaria de ter uma toalha de trás um edredom de casal uma lona de cincho para pagar tudo que pudesse então Jesus está indo ao banco e pagando minha dívida onde é que Jesus arranjou dinheiro? pegou na casa da moeda foi nos cofres do banco central está inserindo uma moeda na economia para gerar mais inflação ele para para pensar isso e que milhões de pessoas assistindo aquilo e dizem aí paga a dívida mas o lenço não é de graça é pago há toda uma história contra aquilo a mensagem de Jesus é despertamente do filho assuma seu destino assuma sua estrada ninguém para lhe salvar a não ser você mesmo ninguém para se perder a não ser você mesmo a mensagem tem que ser libertação por isso ela é impactante psicologicamente ela é fulminante porque atordoa o indivíduo como o espiritismo 150 anos depois da sua codificação em 18 de abril de 1857 154 anos veio revitalizar e restaurar o cristianismo nas suas bases primitivas é natural que seja uma doutrina que cause impacto atrai multidões milhões de pessoas estão aderindo à doutrina não tem dízimo portanto é uma doutrina gratuita nenhum líder é remunerado pelo contrário o líder até remunera o movimento porque ele tira dinheiro do bolso para pagar suas passagens o presidente sendo paga as despesas da instituição mas ele em si não é remunerado e isso gera um bom olhar social mas uma doutrina de graça que dá tudo e não quer nada tudo é voluntário não é sacerdócio ninguém possui título hierárquico a hierarquia moral a hierarquia espiritual o melhor o que mais trabalha o que mais se dedique aquele que se faça servo de todos mas nenhum título pomposo nem espada ninguém é missionário ninguém é apóstolo nada desses títulos pomposos nenhum nicho nenhum quadro na parede que eu possa me dirigir a santos e santas ninguém canonizado morre o mérito e se apuntar como outro qualquer a gente homenageia ele pela obra que ele deixou nenhuma peregrinação temos núcleo de peregrinação nenhum tipo de papado a Federação Espírita Brasileira nenhuma influência exerce política sobre a casa nenhuma influência moral propõe uma campanha o centro adota se quiser o centro é livre para ir até de encontrar aquela campanha e lançar uma outra mas desde que não fique sem fazer qualquer tipo de campanha de esclarecimento nenhuma hierarquia liberdade plena que vive frequente sai fica à vontade pode passar 20 anos frequentando o centro e nunca se perguntar quem pagou o papel higiênico que está no sanitário o copinho de água magnetizada que ele bebe a água que está dentro do copinho a cadeira que ele sempre 20 anos ele é sem vida e ele nunca serve a instituição onde ele lita nunca é capaz de passar no supermercado se for levar um pacote de vela para o centro para um dia que faltar a luz a gente ter vela para iluminar a docinária para ter uma docinária a luz de velas bem romântica nem isso ele faz não ele senta e reclama olha esse ventilador aqui em cima da minha cabeça não está funcionando com calor danado mas ele nunca se propôs passar numa casa de material elétrico para um novo ou trazer um eletricista para que esse eletricista ele vai me sentar trocar o capacitor não ele reclama do ventilador barulhento mas ele não é capaz de trazer e mudar 30 anos depois e o centro o centro sem nunca pedir a ele qualquer tipo de deconeração isso atrai mas quando o indivíduo penetra o espiritismo nem sempre a reciclo que é verdadeiro nem sempre o espiritismo entra na pessoa todo mundo entra lá no espiritismo militar frequentar esquentar uma cadeira de centro durante 10, 20, 30 anos deixar que a doutrina é na pessoa é preciso abrir porosidade nas paredes psicológicas e nas nossas resistências internas e compreender os princípios espíritas e incorporá-los ao cotidiano aí é que é o desafio melhorar o linguajar vai falar um palavrão segura a boca espíritas já não usam mais palavras lugares expressões de baixo cada ano eu vou usar agora uma expressão mais digna mais compatível e vou retirar esse palavreado de xíria estruxo vulgar do meu cotidiano às vezes eu vou começar você não é mais o mesmo ninguém é mais o mesmo o mesmo um homem não se banha duas vezes no mesmo rio o rio não é o mesmo nenhum então o ingresso em qualquer doutrina tem que começar a nos modificar a postura em casa no trabalho a sensibilidade o indivíduo humano impaciente e ao adotar qualquer doutrina o indivíduo torna-se mais pacífico nesse ponto as igrejas evangélicas no Brasil estão fazendo um excelente trabalho o espírito Joana de Andes em Triunfo Pessoal livro capítulo 10 reintegração na religiosidade ela faz uma análise psicológica de que essas doutrinas evangélicas neopentecostais surgidas no Brasil nos últimos 30 anos estão fazendo um excelente trabalho de melhoria moral dos seus profetentes crevido é ébrio quanto mais na violência contra a companheira a esposa paz nos filhos desmedidamente na viciação no cimuca nas drogas no carteado no poker de repente na igreja bíblia de braço do braço e de repente o senhor escanhoeia o rosto tira aquela barba lhe ressurta torna-se um modelo de homerico inter leva os filhos para a escola dominical vai para os cultos ora canta pede a Jesus que salva levanta a bíblia deixa de bater na mulher torna-se um modelo social alterou para melhor é verdade que utilizou-se para isso do medo ferramenta porque muitas vezes se diz a ele se você fizer isso vai para o inferno satanás te pega quando morrer vai para as labaredas arder no mármore do capeta aí o homem se contém não é no corpo reprimir os instintos é uma rolha colocada no champanhe em plena ebulição um dia o champanhe explode e a rolha cede e vai tudo pelos ars o ideal era educar esse indivíduo penetrar na sua gênese da sua violência que no homem adulto pode ser o menino ou o adolescente agredido na infância o menino maltratado em casa o pai víscudo e intolerante a mãe desnaturada opressiva opressora gerando o adulto agora com medo violento introvertido agressivo o pai desnaturado mas isso ele tem que se abrir e agredir os conflitos que só o espiritismo pela sua psicoterapia espiritual avançada profunda é que penetra na gênese nas matrizes dos nossos problemas psicológicos para erradicá-los na sua nascente não nos valemos do medo olha se você continuar fazendo isso os obsessores levam você para um brau um brau está lotado tem gente 2 brau 3 brau 4 brau porque 1 brau está lotado porque tanto é de mandar o povo para lá está entupido de gente não tem os jovens recebem se a pessoa está obsidiada não me interessa se eu tratar tanto é se ela melhorar ela rompe a obsessão não vamos escravizar nem prender o obsessor vem aqui com a peca do obsessor que eu prendo ou numa cadeia espiritual e deixo o orgói solto e prende as vítimas e vendo que o processo que o obsessor de hoje é a vítima de ontem tentando se justiçar cobrar com a vingança o que foi feito a ele se eu prendo este eu inverto o processo prendo a vítima e deixo o bandoleiro solto iria ser o contrário técnicas primitivas ingênuas absolutamente presunçosas de pessoas desse conteúdo talvez seja por isso que os espíritas são poucos e quando a doutrina começa com água mal e bate em pedra dura a pessoa tem medo que o fuga aí ela se afasta milita, milita depois 30 anos depois de militância eu encontraria uma grande amiga que foi espírita na minha adolescência nos meus alvores na cidade de Salvador participando de um encontro na área de trabalho profissional e ela me reconheceu Marcel quanto tempo aqui eu tive 12 anos já em Salvador você continua espírita até a raiz do cabelo Marcel eu descobri Jesus agora eu sou evangélico e você? eu estou procurando ele até hoje já botei na internet no Google botei nos jornais se ouve lembrar de Marcel eu procuro uma obrigação não sei se Jesus lejou alguma brinquei com ela pusei a corda colher de saia cabelo de novo eu vi logo o tipo de doutrina ela havia adotado mudou até a maneira de vestir militou comigo médium passista evangelizadora todas as atividades nunca foi espírita ela esteve espírita esteve ela entrou no movimento o movimento e a doutrina nunca entrou nela no dia que a vida dela deu um revertério ventos sopraram contrário ao barco ela abandonou o barco como quem diz ela fica aí com esse Jesus Espírita e eu vou buscar outro que resolve o meu problema e fui bater em outra porta onde se encontrou e ela foi lúcida cada um deve buscar seu coração que é sua tesoura por isso que tem muitas religiões na terra religião é alimento da alma é toda a alma que suporta o mesmo alimento uma madeira para a criança rabada mocotó olfatada em trigo com a gente adulta se der isso a velha é nova pipoca o veinho veinho não aguenta aquela gel o azeite de dendê agride o fígado a fritura esbagaça o estômago dele e olha a boca salida mas ele enfrenta enfrento eu um por semana estou acostumado vendendo me faz mal estou dentro do clima daqui a alguns anos o organismo vai dizer olha diminua meio a cada chega um momento de um quarto e depois o organismo vai dizer agora mais nada água mineral e mais nada é um metabolismo então as doutrinas religiosas são alimentos da alma para muita gente o espiritismo é um tóxico a pessoa não está no nível de compreendê-lo penetra se fascina com oradores com médios se deslubra com a proposta mas fica nisso no encantamento de palha o encanto da sereia não consegue penetrar mais profundo compreender a profundidade desses conteúdos psicológicos que alteram a vida fornecem uma visão antecipada da vida futura elimina o medo da morte o indivíduo dá sempre um medo sempre um receio quantos velórios de espíritas eu fui e como eu vi a diferença o indivíduo no centro em outros velórios consolava todo mundo bateu a morte em casa arrancando os cabelos mas é porque Deus fez isso comigo e você queria que fizesse comigo quando você diz por que comigo e o senhor joga essa praga seu outro marque o outro preserve o meu parente parece que Deus fica assim um e tu um e te vou matar este aqui mata ele jogando dados cadê sua postura é agora eu estou vendo a diferença entre seu espírito teórico e o prato pois é o espiritismo vai funcionar na hora quando a dor a morte penetrar a nossa vida como é que nós vamos reagir como é que nós vamos agir não tem que colocar essa matéria Jesus devemos preparar para essa era de responsabilidade por isso o evangelho é fascinante que cada expressão tem uma profundidade que Joana procurou abordar na obra ela se valeu de 30 capítulos do evangelho escuro espiritismo ela pensou pontos e foi fazer uma abordagem natureza transpessoal se utilizando da psicologia de Carlos Gustavo Jung notário psicólogo suíço discípulo de Sigmund Freud pai da psicanálise analítica ela foi analisar passagens pela hora dessa psicologia profunda de Jung já que ela é Jungiana para demonstrar como ele via a sombra que está nos indivíduos Jesus sabia a sombra que residia em Judas e não desdenhou a amizade dele Jesus não desconhecia a posilanimidade em Pedro em forma de sombra e o tornou pedro o lar da igreja nascente Jesus sabia que os outros eram covardes e que fugiriam na hora não ficou ninguém com ele só a mãe só a Maria prostrou-se sofrendo pelo filho o resto demandou todo mundo com medo na hora que ele precisou de uma amiga ele encontrou dois ladrões constrangidos pela lei como companheiros de martírio dimas e gestos mas os discípulos demandaram haverá momentos em nossa existência que os melhores amigos nos abandonaram sentiremos um terrível deserto de solidão e quando no momento de minha vida alguns anos atrás eu experimentava os acúleos da solidão do abandono de amigos a indiferença de parentes a benfeitura joana me diria aos ouvidos através dos lábios do médium que me habitua meu filho quando o teu norte estiver bloqueado o teu sul carregado de inimigos leste e oeste com adversários cruéis e nuvens borrastosas não temas o socorro virá do alto e pela prece eu me alcei acima daquelas conjunturas perturbadoras da minha mocidade e encontrei em Jesus e nos amigos espirituais a consolação que me fez atravessar caminhos ásperos difíceis dolorosos e me encontrei com ele posso estar momentaneamente a sós abandonado nunca me disse oportunamente o espírito Amélia Rodrigues a sós meu filho abandonado nunca ele nos garantia um determinado instante de sua trajetória que não nos deixaria órfãos rogarei ao pai ele vos enviará o consolador comitivo espírito de verdade ele recordará tudo o que eu disse acrescentará coisas novas e nos dirá coisas que por momento não pudei suportar ele teve a paciência de esperar 18 séculos para que amadurecêssemos o raciocínio na filosofia na ciência e na ética e quando o mundo encontrava com essas três bases mais ou menos consistentes ele envia a voz que sacode os tubos e na noite de 31 de março de 1848 em Raidersville a família Fox é o rastilho de pólvora aceso que vai deflagrar o grande movimento das vozes da imortalidade que nunca mais ressoa 154 anos depois por toda parte as vozes ressoam proclamando a necessidade de releitura deste evangelho releitura que Joana fez há 11 anos em homenagem como diz no seu prefácio de 30 de junho daquele ano do ano 2000 e coloco uma nota de rodapela com este livro homenageamos o jubileu do segundo milênio da chegada de Jesus na Terra que deve ser também o plano de fundo das nossas reflexões qual a importância de Jesus em nossas existências que estou fazendo como reflexo em cima da mensagem dele e isso deverá abrir fronteiras clareiras picadas no imenso cipoal da nossa sombra individual para que a gente encontre o self luminoso e não o ego perturbador e egóico que quer apenas nos projetar no mundo será fundamental que a gente medite e a meditação as reflexões hoje em dia estão ficando tão escassas porque estamos tão assoberbados de informação que não temos tempo de digerir e-mails iphone ipad ipod na Bahia ipin também como macaxeira é tanta gente buscando informação que fica aturdida e não dá conta e aí poucas pessoas lembram quem lê lê apressadamente o que é que lê há um negócio que negócio não sei eu vi aqui um negócio sabe não dizer chico javier deu o evangelho segundo o espiritismo a uma mulher aflita que viu os dois filhos serem tragados num acidente automobilístico eu não tenho palavras para lhe consolar leva esse livro botou uma dedicatória um mês depois a mulher voltou sorridente e feliz e chico diz está melhor estou mas que lê fantástico você lê não é o lixo é lindo no final do livro eles se casam eles são felizes para sempre eu já procurei esse capítulo e não achei deve ser o capítulo 29 o evangelho só tem 28 o dela tem 29 aí chico percebeu que as pessoas leem e mente que nem sente é preciso pois mergulhar nos conteúdos fazer reflexões e extrair essas verdades psicológicas de manutenção de uma vida equilibrada sadia há uma grande preocupação da psicologia moderna encontrar o homem limpo a mulher limpa o homem saudável sem conflitos que não os tem estamos sempre tratando as nossas neuroses o próprio espiritismo já é uma psicoterapia gratuita o contato com os companheiros a frequência casa espírita o passe água magravizada entrar no ambiente quantas vezes meu amigo eu cheguei de meu ambiente profissional até a mansão do caminho minha casa do trabalho no pau da lenda 18 quilômetros que eu levo mais de uma hora no trânsito louco de Salvador porque quem dirige em Salvador ou dirige em qualquer lugar do sistema solar e ao chegar lá aturbindo mas quando atravesso a porta da mansão que o rapaz me abre que eu atravesso é outro clima sobre a mansão existe parece que uma psicosfera balsâmica quando você já vai dirigindo para o estacionamento você já sente outro clima paro chego mais sete chego às sete adoro na área às oito e aí eu medito às vezes educado saio para caminhar no jardim mesmo na escuridão da noite e aí você se recompleta atinge a plenitude você descansa se refrigera e parece que os problemas se dissipam e durante a doutrinária muita gente nem percebe que está sendo assistida por espíritos benfeitores enquanto a pessoa assiste a doutrinária espíritos benfeitores assistem a pessoa que momentaneamente se desliga dos problemas dos conflitos dos obsessões essa cena vem vitória da conquista Divaldo Franco aplicando na tradicional semana espírita vitória da conquista oito anos atrás sexo e obsessão lançamento do livro de Manuel Flomen de Miranda pré-lançamento ele faz o lançamento o seminário sobre o mesmo tempo cerca de oitocentas pessoas assistindo aquela manhã de sábado o seminário e eu focando ele depois olhei para a plateia e vi inúmeros espíritos desencarnados benfeitores enfermeiros socorrendo as pessoas e ao meu lado a uns cinco metros de distância um benfeitor se aproximou de uma senhora sentada que atenta ao seminário com o obsessor do lado segurado nas pernas uma entidade cruel as mãos em formas de garra e o benfeitor disse oh meu deixa a nossa irmã não deixa vou matá-la deixa ela assistir pelo menos o seminário você mata ela depois pega ela na saída mas agora se ilumine também não larga e o benfeitor dialogando com ele e observando a cena e o espírito não largou mas pelo menos foi a de maior estado alguém conversou com ele com ternura com carinho como talvez que tenha coisado e outro saiu de maca desmaiados para depois cada um pegar na porta e descer termina o seminário cada um pega sua penta de coco seu palairo de abacaxi sua penta de banana tem uns que pegam algum aquele é meu aquele é meu está saindo já esse aqui é meu auxiliado e tem gente a galera a quadrilha está esperando na esquina cada um pega o que é seu mas pelo menos a pessoa entra e se liberta momentaneamente das emoções das injunções obsessivas e abre campo para a reflexão se sair com o pensamento de mudança sobe um tom e ao subir o tom quebra já as conexões perturbadoras consegue manter largas horas alguns dias de equilíbrio se insiste se persevera nas boas decisões sobe dois tom e daqui a pouco quebra a conexão a entidade fica em 110 e o auxiliado tem 220 é outra vantagem não há como fazer com a o 220 vai ter de 110 110 não pode subir a 220 porque o inferior não atormenta o superior nunca ele não tem mérito para subir e quem está em cima acontece para ajudar Jesus veio nos trazer essa proposta de uma psicologia profunda uma viagem para dentro à luz do Evangelho a fim de que possamos auscultar a nossa intimidade essa longa viagem esse imenso pérdico evolutivo que fizemos até aqui e buscar na alcandorada mensagem cintilante da doutrina espírita os fundamentos e os recursos para a nossa própria libertação vamos fazer o nosso intervalo para voltar logo após com perguntas e respostas muito obrigado nós gostaríamos de condenar a vocês para aqueles que possam ficar desejam ficar mais 20 minutos Marcel nesse seu conhecimento nessa sua experiência que nós vamos abrir um espaço de 20 minutos para algumas perguntas e respostas tá certo? os que não puderem ficar realmente não puderem ficar podem tornar aos seus interesses mas vale a pena urgente nós já chegamos nessa experiência que o Marcel vai vir agora e eu digo pra vocês que eu esclareci bastante portanto aqui estamos nós vamos deixar aqui os papéis podem fazer por escrito nós vamos até 10 e 10 são 10 e 10 agora 10 e 10 nós finalizamos se alguém já tiver alguma pergunta que queira fazer a não ser por escrito podem iniciar esse processo Marcel será no início da sua palestra o apresentador e o Augusto acaba fazendo um estudo analítico do personagem de Jesus é como os oros de Deus Augusto Augusto Curvo Augusto 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 eu estou no livro número 1 o mestre da sensibilidade ele faz uma análise no primeiro livro de passagens de Jesus mostrando a profunda sensibilidade do Cristo para os conflitos humanos e como Jesus se varia de 5 terapias santas da sua época entre os quais estavam parábolas ele narrou 19 parábolas as parábolas são verdadeiros coães vamos dizer de ano porque Jesus era um excelente contador de histórias e ele se varia de coisas locais habituais àquele povo como péssica tráque sementes variportos o filho pródigo riquezas para traduzir ensinamentos de fundo moral facultando que aquelas minhas muito obtusas eram muito fechadas aprendessem a história e entendessem o que ela está querendo dizer ao final por isso começamos com o coã o rei perdido mas você não sabe de nada nem eu que estou perdido o camponês sabe de onde vinha para onde ir está perdido é o rei que pela lógica não deveria estar perdido o rei deve conhecer seus domínios e o rei estava perdido com o rei perdido coitado dos súbditos não se sabe para onde vai Jesus se valia do seu poder magnético para curar pessoas até a distância por hoje sem nem conhecer eu quero que o seu cérebro fique bom quem é o cérebro? você nem quer o nome dele onde está que doença eu quero que ele fique bom então ele já não ficou ele curou a filha que é mãe Flávia Lentulha e nem viu essa menina curou a distância vai ficar boa e a menina ficou boa se casou e morreu com o pai e o gênio na erupção do Vesúvio no Pompeio no ano 79 conforme está em A2008 então Augusto Puri mostra que era um homem sensível que conseguia interpretar como psicoterapeuta os conflitos humanos se Augusto Puri depois desses cinco livros fez profissão de fé religiosas eu não sei já esteve em Salvatore para uma palestra nos cento comissões e levou só duas mil pessoas era tanta gente que até espírito desencarnado voltou da porta porque ele tinha vaga para ouvir um psiquiatra abordando Jesus um homem que lida tecnicamente com loucos esquizofrênicos com psicopatas estava ali para falar sem puxar brasa para reunir na religião não falou de uma doutrina religiosa falou de Jesus para duas mil pessoas fascinadas eu acredito pelo menos que ele deve ser hoje cristão sem filiação religiosa nenhuma das denominações tradicionais penso eu porque deve ter alterado ele por dentro não é possível empreender uma viagem dessa ao universo do Cristo e não voltar para o fim não voltar alterado não voltar pensativo mas reflexivo então imagina que é frio para nós que somos religiosos e não sempre psicoterapeutas de profissão é uma viagem sem retorno abraçamos a causa do Cristo por fidelidade ao pensamento dele e pela magnitude espero ter respondido sua questão seguindo seu exemplo do suicídio incentivado pelas pessoas na rua gritando pula os indivíduos que ali estavam não sentindo culpa pelo acontecimento vão pagar cuidado com as expressões a gente sempre usa a expressão a terra é o lugar onde você paga a terra é a escola pública a terra é a escola pública Deus pelo que eu sabe é que agora a terra não foi privatizada a terra é uma escola de 7 bilhões de alunos pública uniforme é de graça os professores são de graça a escola é de graça nós somos maus alunos quebramos a carteira expulsamos os professores destruímos o quadro negro deixamos de frequentar as matérias e nós próprios nos auto reprovamos aí somos obrigados a voltar na mesma escola para reiniciar a lição não aprendida é lição que vai ser recapitulada só avança quem aprendeu a lição a dor que não foi compreendida é dor que vai voltar a doer na terra não se paga nada na terra se ganha experiência na terra se ganha evolução na terra se ganha sabedoria veja como já mudou os conceitos porque a gente vem de uma herança católica da culpa pagar pecado e a gente continua com este discurso que no espiritismo tem que ser alterado então nos infligiram ao longo de séculos numa visão teológica a culpa culpa de Adão e Eva o que é que tem nada a ver com o meu primo Adão você levou lá no paraíso o problema dele ele que assuma a culpa dele eu sou Marcel porque é que a mulher tem que parir por causa do erro de Eva vamos voltar ao Gênesis Deus faz os céus e a terra de seis dias bate um cansaço uma malemolência baiana Deus se manda para a porta segura descansa no sétimo repousa porque Deus é humano a visão antropomórfica de Deus ele é humano mas ele se cansa o sétimo dia ele cansou ele vai ao porto seguro repousar deixou a terra vazia não gostou da terra vazia não botar os habitantes vai em um local de barro junta a argila monta como um artista plástico notável um homem solta ali nas narinas o sopro da vida Adão já começou equivocado porque Deus determinou que todo ser venha das fêmeas o primeiro ser que nasceu na terra é um macho não brotou de uma fêmea mãe de Adão não tem Eva não tem sogra feliz sabe como ele é a nasceu e filha ela é minha sogra não tem eu tenho sogra sogra tem não ela não dá aí está lá Adão andando no paraíso pelado nós sempre não sabemos nada tem essência do bem e do mal aí o senhor não é bom porque o senhor fica sozinho dá um paraíso como sozinho ele podia fazer uma loucura aí aplica uma anestésica Adão capota rapaz o senhor vai lá arranca uma costela folja ela Adão acorda aquele mulher não dedicado lindo de mulher ele tenta se levantar da cama sente a dor isso é vida uma boneca desce o adioperado não pode nem se movimentar se recupera da cirurgia junta-se com Eva um casal e Deus acha de plantar uma árvore do bem e do mal na entrada do paraíso e advere não vão lá nem comam os frutos se eu fosse Adão eu disse o senhor então arranca a árvore porque na hora que bater o rango eu vou lá e como até as folhas as frutos se o senhor quer que eu não coma arranca e ela porque se bater fome eu vou e como o senhor está me tentando é agora ele tenta veja como é a visão escrita é romântica de Moisés é como impor interpretar a época qualquer de nós escreveria do mesmo jeito mas aí Adão não vai quem é que vai? a serpente toda serpente é um réptil e é carnívora mas aquela serpente do paraíso era herbívoro estava de dieta aí toma do fruto que gostava do fruto leva para Eva e dialoga com Eva prova que era uma serpente belíquia deve ter feito o curso no FESC ou no CICI porque a serpente silvava que é a linguagem dos regras e ainda falava a linguagem dos humanos que dialogou como eles estão comendo esse fruto não Deus pergunta como bobagem mulher serpente também é feminina traiçoeira vai passando a ideia está embutida fofoqueira qual é a ideia que está embutida psicológica que a mulher traiçoeira fofoqueira engana a outra a serpente não há o serpente é a serpente aí ele leva a bestalhada deve comer como você vai comeu abre a visão come maçã e abre a visão por bem e por mal eu já comi uma dúzia e continuou burro não posso entender que comida abre a raciocínio mas aquele fruto abre aí consome e lá prepara uma salada Adão chega na rua outro apestalhado ama que come abre também dão-se quando é que estão luz aí se veste surge o sentimento do pudor da puricência da vergonha aí se veste aí Deus que não tinha nada pra fazer no céu passeando no paraíso Adão ô Adão onde é que você está se eu fosse Adão me escondi pra agonar o senhor não é onipotente aliciente de presente estou escondido não me acha não me acha não me acha se o senhor sabe tudo pode tudo e vê tudo deveria saber não estou escondido para me perguntar onde é que eu estou só tem duas pessoas no paraíso o senhor ainda pergunta onde é que eu estou me pô se fosse sete bilhões a pergunta é onde está o óleo aí ele sai ele está escondido por quê Deus não sabe nossos pensamentos Adão tem que responder por quê ah porque o comida massa quem deu é vai aí quem deu a serpente aí o senhor manda chamar a serpente animal rastejante rastejarás o teu abdômen no pó da terra se eu fosse serpente por ordem sua eu já sou um réptil todo réptil já rasteja o abdômen no pó da terra os crocodilos os jacarés os serpentes fazem isso o senhor manda eu rastejar de novo o abdômen é medida provisória ou decretura agora está sendo reglamentada se a gente parar para analisar tudo isso é vola desse material de lá recebemos esta culpa ancestral que está em nós em tempo então eu me culpo por não ser bom pai bom filho bom marido bom amigo eu me culpo não vou sempre eu me culpo porque vou sempre demais me culpo porque bebo o mínimo que seja eu me culpo porque fumo eu me culpo porque não faço sexo eu me culpo me culpo vemos nossa sociedade só de culpa reprimimos o sexo o indivíduo faz o ato sexual aí se culpa olha de onde vem é ancestral isso está imputido em nós o espiritismo veio para drenar a culpa não eu sou responsável a linguagem do espiritismo é pródigo eu não sou culpado de nada eu sou responsável pelo que faço e pelo que deixo de fazer na hora que eu bater meu carro na rua devo sair desculpe eu sou responsável isso é culpa não culpado eu sou responsável pela vida pode levar para sua concessionária eu pago prejuízo foi o que causa eu respondo sou responsável eu sou maduro eu causei e assumo a linguagem de culpado até no direito culpado tem outra significativa imprensiva imprudência e negligência culpa do direito mas a gente traz o mesmo confrontado é culpado e aponta com um deles esqueci que tem três contra mim se é culpado tem três contra mim indicando que eu também sou então tirar essa expressão do nosso cotidiano sou responsável então aquela pela massa de gente que vibrou para a moça se jogar empurrou-a psiquicamente porque não faça isso a vida tem significado eu posso dar em cima qual é o seu problema é dinheiro eu lhe dou meu salário mês eu lhe pago 500 reais mas não se mate sua vida vale mais ninguém diz isso a TV de Belo Horizonte filmou as pessoas aos gritos pula-pula e a mulher pula então as pessoas são responsáveis pelo empurrão psíquico que deram a ela e vão responder coletivamente se amanhã ou depois daqui a 50 anos sem houver um karma uma tragédia envolvendo 20, 30, 40 pessoas talvez muita gente não saiba é o resgate talvez nem todos morram saiam feridos machucados uma mesma tragédia de trem de ônibus de barco de avião seja o que for mas ali o resgate terá sido feito o edifício Joelma 1º de fevereiro de 74 um resgate das cruzadas ali estavam naquele edifício onde morreram 188 pessoas queimadas carbonizadas no edifício Joelma estavam antigos criminosos das cruzadas que eram cristãos que abandonaram a Europa e foram para a Palestina e queimavam as cidades dos roubos e mataram crianças adolescentes velhos mulheres tocaram fogo era guerra de terra arrasada não vençam a cidade mas queimam tudo e tudo dela para matar a população de fome o Joelma o circo em Niterói no dia 17 de dezembro de 1961 que matou centenas de jovens queimados na tragédia do circo de Niterói era um resgate das antigas Gálias Gálias Lúbito Nense na França até onde nasceu Allan Kardec Lyon onde no ano 177 de nossa era milhares de cristãos foram martirizados por romanos que viviam ali parte dele se reuniu numa comovedora tragédia num circo em dezembro de 1961 em Niterói onde quase o nosso Raul perece José Raul que ele ia para o circo adolescente e o pai se atrasou para dar a ele o dinheiro quando o pai chegou era três horas da tarde a matineira a duas o pai disse você já quer ele não eu já pedi a matineira e logo depois esses sirenes dando conta da tragédia que poupou a vida do nosso José Raul Teixeira residente em Niterói muitas pessoas são responsabilizadas sim pelo fato perante a lei porque a lei de Deus está na consciência quem há defrauda abre um campo de desacredido que resgatará oportunamente ou pela dor ou pelo amor como via de regra elegemos na terra a dor ela nos chega em forma de doentes de morte de tragédia de amputações mas as pessoas escolheram o amor e na dedicação sofrem as frustrações a ingratidão de quem serve mas continua servindo e são essas frustrações e ingratidão acule-os nas carnes da alma que levam o indivíduo a mais humildade mais serviço e ele resgata o que fatalmente seria resgatado por dois nós ficamos por aqui agradecemos a presença de todos a paciência de nos oferecer mais 25 minutos do tempo de vocês estou sensibilizado de estar na Brasília ou Colatina pela primeira vez agradecer o convite do Virgílio que nos contactou para que está e esperar que possamos renovar o nosso encontro para na vida futura se Jesus nos permite quinta-feira que vem dia 3 nosso Divaldo estará abrindo o 14º Congresso Espírita da Bahia que diz aí a Salvador assistir e dar inscrições já temos duas mil pessoas escritas mas é legal para encarnado e para desencarnado fiquem à vontade então até o nosso próximo encontro Jesus assim nos permite votos de paz para todos agradecer